Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar a paz Seguir-te ao caminhar, Senhor Seguir-te ao caminhar, Senhor Seguir-te ao caminhar, Senhor E não olhar pra trás Aleluia! Seguir-te ao caminhar, Senhor Não olhar pra trás Olhar pra trás O mundo é muito belo E parte de ilusão Mas isso não traduz Traduz a distração Eu olho para o céu E vejo uma luz Com orgulho e com a vida Olhar só pra Jesus Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Vim ao lugar de nós, segui-se a caminhar, Senhor Segui-se em paz e lá, Senhor Gostar é perguntar, Senhor Vim ao lugar de nós O que o nosso passou, de Cristo agora eu sou Ele é meu grande amigo, e dele também sou A graça redimiu, um pobre pecador Pra mim os céus se abriu, com glória ao Salvador Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Vim ao lugar de nós Segui-se a caminhar, Senhor Segui-se em paz e lá, Senhor Gostar é perguntar, Senhor Vim ao lugar de nós Amém Amém Amém